Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha! Vai ter festinha! Vamos ter festinha! Vamos ter o quê? Festinha! Festinha não, porque eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples, né? Não tem coisa simples! Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados... Porra! Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, Senara, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante! Esse negócio de estreitar o graço! Tá trabalhando em sapataria, Jô? Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver com a gente? Tu não virou sapatão? Tu não virou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. Que isso? Eita! Eu não falei, me pecuda! Sonara, eu convidei tua mãe, agora como é que vai fazer? Como é que vai saber que não tem o negócio? Pô! Marraia! Rirex! Isso aí não é um problema, Sonara. O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá metida. Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque olha só... Minha mãe também não sabia que eu era, Sonara. Ela não... entendeu? Não sabia? Não! Claro que eu sabia! Só a menina da barriga parecia bicuda. Falei, ia sapatão. Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Sonara, Juninho, irmão! Juninho, meu marido. Só falta morar no leme, Juninho. Parece um negocinho aqui... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué. Tu vai fazer ninguém? Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma? Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu quenobel? Ele tá grandão que mete aqui, ó. Explodiu. Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não penso ninguém. Vrá, 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 vrá. É bom, né? Alelu? Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família! Chocadas com a beleza da Anitta. Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, bro. Tô sentindo que tô sendo julgada. Me atualiza, por favor. Os meninos tão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Me tira. Legal. A mãe de Sonara vem. Essa é a primeira parte da história. Uhum, bacana, mas... E daí? E daí? Que a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, rapaz do mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parada é a seguinte. Você vai ter que fingir que é marido da Sonara. O quê? Meu Deus do céu! Querida, meu amor, nada contra, sabe? Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Amiga, querida, mas nem que a vaca tussa. Aí também? Não, poxa. A vaca tossiu. Não, não, gente, não. Não, não, sério mesmo. Não, aqui, sério, sério. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu posso te dar aqueles tons de maquiagem com 235 cores. 3D, glitter. Ô, filha, filha. Ei, ei, sapatona. Olha aqui. Dá pra mamãe a maquiagem com 357 gríteins. Eu tô usando pó de gesso. Ah, tá. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores? Isso, eu gosto de uma paletona. Gosto. Ah, gosto. E de todos os tons. É sem preconceito, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou. Gente, calma aí. Mas eu só vou avisando de antemão à família, tá? Eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né? O que vai conseguir isso é só com fé, né? É verdade. Agora, ó, vocês têm que estar bem ensaiadinho, hein? Pra ficar tudo, ó, na pontinha da rima. Mas aqui? Tudo delas é na ponta da lixa. Gente, então, vamos pensar no cardápio. O que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né? Não, mas bacalhau não. Eu prefiro peru. Não, também prefiro. Não, também.